Papai faz um gol pra mim que eu te amo muito pelo meu coração. Papai eu te amo, faz muito gol pra mim porque eu te amo muito. Só isso? Só. E papai do meu, deixa fazer gol e me dá um presente. O que que ele falou? Não, vou colocar mais. Vai gravar mais? Só uma vez? Só. Só isso, né?